Olha o bailado da carça Numa toada de vento O bailado da carça em movimento Olha o bailado da carça No seu voar prisioneiro O bailado da carça nevoeiro Corações tão cativos No ventre de uma cratera Corações adiados dos lados De uma tão longa espera Se a noite é um chave negro Vamos cantar essas luas Ai, espantar os segredos e os medos Que repousam nas lagoas Que repousam nas lagoas Corações tão cativos No ventre de uma cratera Corações adiados nos fados De uma tão longa espera Se a noite é um chave negro Vamos cantar essas luas Ai, espantar os segredos e os medos Que repousam nas lagoas Que repousam nas lagoas Que repousam nas lagoas Que repousam nas lagoas Olha o bailado da carça Que repousam nas lagoas Que repousam nas lagoas Que repousam nas lagoas Que repousam nas lagoas Especial investigam nas lagoas